Eu tô sem dinheiro, o interesse do chuputang, o que que vocês querem ver? Aê parceiro, minha rima é de incendia, você é um lote de santa informação, você vai tá a memória cheia Pra você ver, aê parceiro, demorou, e o seu bigode parece bigode de cobrador E eu vou chegando, eu te aniquilo meu parceiro, tá ligado que tu faz vacilo, entende? Que eu vou chegando nesse momento, cê sabe que minha rima agora vai fazer o loteamento Vê vai chegando, vai fazer o loteamento, no momento eu sou rapido, o ozenbolt, cê não acompanha o movimento Só pra você ver quem é que toca e eu estento, se pega na batalha do freestyle, com certeza eu te arrebento Ó, ó, e eu vou chegando bem ligeiro, eu chego no freestyle, no freestyle não ramelo Você chega e arrebenta, obviamente você arrebenta, depois que você rouba chinelo É porque meu vizinho jogou uma semente no meu quintal, de repente botou um pezinho de quintal Aí, por isso que eu tenho chinelo a fuço, e se você tentar com ele, cê vai ficar com o pé russo Ó, ei, 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 ó, e eu vou chegando em minha rima te expulsa Cê sabe meu parceiro que sua rima tem a fuça, cê sabe que o slot te expulsa, você que tá com o pé russo Cê sabe que sua mente fica russa É porque eu sou feliz, eu sou calhela russo, igual os angolano que lá é minha raiz Pra você ver, meu parceiro não tô à tona, e árvore enraizada no fundo não desmorona Ó, e eu vou chegando e é nessa improvisada, você chega com a raiz, eu te corto com a machadada, entende? Que eu vou chegando, eu te quebro no movimento, você é fraco, e logo eu te mato nos argumentos Segundo round que terminou, começa a família, segue o fluxo Cê sabe que você é um fusão, você pensa que é foda, mas nunca vai manjar de improvisação No meio de rotei, quase que eu me embolei, mas não subiu que eu cheguei, porque é o D1S6 Digo no meio, e aí, eu me embolei, mas tá tranquilo meu parceiro que você é babarista Você embola, mas eu desembolo, pode vir a careca da sua mina que eu desenrolo Entende, né? Que eu vou enxergar no movimento, tu pensa que é foda na rima até ter de tempo Careca, tá igual sua irmã na terça, ela tava doida pra olhar minha cabeça Cê tá bonitinho, e se tentar coar o dia, eu te dou aula do improviso Ó, e a careca eu gasto na improvisada, eu sou Zidane, agora você vai tomar na cabeçada, entende? Que você vai tomar uma cabeçada de rima, você pensa que é foda na rima até ter de tempo Esse irmã que é ela, filha da puta, duas horas da manhã eu vou na minha casa me pedindo açúcar Minha irmã não é puta, a rima continua, minha irmã não é filha da puta, aí, é minha irmã, não é sua Entende, leque? Que você fala pra caralho, você troca o tecudão igual Centurion sai da armada Centurion saúdinária, pra você ver meu parceiro aqui, meu freestyle é da rábia Aê parceiro, olha sua goamaeba, sua irmã amarrachada, chota a murcha de pereba Eu, mano, não é filho Família Conta pra mim Cê já tentou pegar É o Dinho versus Slot Já foi, dois rounds já, família Então, conta pra mim quem nesse 4x4 preferiu a rima do freestyle, meu mano, é o Dinho Barulho, pra quem preferiu a rima da MC Slot Slot É o Dinho Mão pro alto MC Slot, família, só mão pro alto MC Slot Soma pro alto MC Eldinho, mano É o Dinho para a próxima É o Dinho para a próxima